Abertura Abertura Nós Temos que Cooperar Para termos cooperação também E eu louvo ao Senhor Eu louvo ao Senhor Que só dos irmãos Saí do lar dos irmãos e vir aqui Atendendo o convite Não foi da minha parte E eu já creio nessa vitória Em nome de Jesus Que Deus possa melhorar os irmãos A nossa irmã Maria de Fátima Aleluia Deus A irmã é visitante? Amém. Que Deus possa abençoar, irmã. Deus! Aleluia! A irmã Júlia está com a oportunidade para louvar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, esposa do pastor de Naías. Amém? A igreja continua a glorificar o nome do Senhor, irmão. Eu quero dar as mãos para a paz do Senhor. Amém? Amém! Eu vou levar o rito, irmão. Tudo bem, me ajuda, amém? Amém! Deixa o Espírito Santo te envolver. Amém! Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ter a glória de Deus a te descer. E você vai ter a glória de Deus a te descer. É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. É com você que a gente já se vê, é a glória de Deus. É a glória de Deus, é com você que a gente já se vê, é o nome. E você vai ter a glória de Deus a te descer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL